Forró Oh, que só perde essa mãe seu dia Sai mais seu dia, senão não tem valor Oh, que só perde essa mãe seu dia Sai mais seu dia, senão não tem valor Oh, meu amigo, toca do pomido, piviar Que o bom dessa medança de manhã me é bochichado Amigo, toca do pomido, piviar Que o bom dessa medança de manhã me é bochichado Cuidito no ouvido de quem não quer Quem não gosta, quem não bate a mão Quem é no chão e do sereno Que a gente gama e a menina chama Chama pra comer batão E a menina chama Chama pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando É pra comer batom A sonfona tão chamando É pra comer batom É forró até o soro, menino É claques do forró Ivone do Soares, ô caba, pô de sanfona Vai, ô, ô, a rocha Olha com o xixu no ouvido de quem ama que não quer Quem é que não gosta, quem não bate a mão Que é no xode do sereno que a gente ganha Minha menina chama, chama pra comer batom E é no xode do sereno que a gente ganha Minha menina chama, chama pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sofona tá chamando, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As menina tô chamando, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sofona tá chamando, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As menina tô chamando, é pra comer batom E é bom a rocha É craques, é craques do forró É forró até as horas, menino Mas a paixão do caminheiro é desse caminhão A paixão do forrozeiro é legal só com a mão Toda paixão é bonita, cê sabe como é Mas a paixão do roqueiro é forroga de mulher É forroga de mulher Mas a paixão de todo homem é desse caminhão A paixão de lampião foi desse caminhão Seu beijo de mulher bonita, cê sabe como é Mas a paixão do roqueiro é forroga de mulher 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 Amor E craques do forró Ao vivo direto a mistura da Bahia Cantes do forró Mas a paixão de todo homem é desse caminhão A paixão de lampião foi desse caminhão A paixão de todo homem é desse caminhão A paixão de todo homem é desse caminhão É forroga de mulher É forro até as horas, menino É craques do forró Respeita as caras É a caca da raqueirada, menino Nós vaqueiros de plantão É craques do forró Quando o claro no salva de plantão Vou de trás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E no fuleiro, no guinho da lugar Ouça a cela no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Eu sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Quando eu vejo de belo no sertão É o cara comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem sua coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e José O meu vício, você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Esse é forró de caba macho É craques do forró, menino E é bom Quando eu vejo de belo no sertão É o cara comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício, você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Eu sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher Sou o raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueirada e mulher É uma traga onda, patrão É forró até as horas É craques do forró Olha menina, quando eu passo Você me chama de Ramon Diz que eu sou bobo Que eu não sei me namorar Mas é porque o meu chumigo é diferente Quando eu tô fora Quando eu entro eu boto quente Menina, quando eu passo Você me chama de Ramon Diz que eu sou bobo Que eu não sei me namorar Mas é porque o meu chumigo é diferente Quando eu tô fora Quando eu entro eu boto quente Quando eu tô fora Levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro Posso levar da poeira Pega as meninas e dança Tudo na ladeira Pra mim não é sal O forró, som de João Boteira Quando eu tô fora Levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro Posso levar da poeira Pega as meninas e dança Tudo na ladeira Pra mim não é sal O forró, som de João Boteira É infante do aves Arroja, menino É craques do fogão Olha menina, quando eu passo Você me chama de Ramon Diz que eu sou bobo Que eu não sei me namorar Mas é porque o meu chumigo é diferente Quando eu tô fora Quando eu entro eu boto quente Menina, quando eu passo Você me chama de Ramon Diz que eu sou bobo Que eu não sei me namorar Mas é porque o meu chumigo é diferente Quando eu tô fora Quando eu entro eu boto quente Quando eu tô fora Levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro Posso levar da poeira Pega as meninas e dança Pega as meninas e dança Tudo na ladeira Pra mim não é sal O forró, som de João Boteira É forró, som de João Boteira É forró das horas, menino É craques do fogão É forró das horas, menino É craques do fogão Ivo, som de João Boteira Mas a garota fofura Tão doce, tão nega Que eu vi É só o mim Eu a vi de perto E posso dizer que subiu É só o mim Mas a garota fofura Tão doce, tão nega Que eu vi É só o mim Eu a vi de perto E posso dizer que subiu É só o mim Só o mim Desploiar A patata e o maná Com o meu de abelha E tô do pão de a doce Como a rapadura Feita aqui no Ceará Vendo essa criatura Se diz É só o mim Eu vendo essa criatura Se diz É só o mim Sambi, sambi, sambi de boiado 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 São-me, são-me, são-me de boiado Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou te esquecer Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que pedi pra você não ligar Mas não quis perdoar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou te esquecer Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que pedi pra você não ligar Mas não quis perdoar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você Deixa de ser tona, tona Agora pede pra voltar pra mim E eu te respondo assim Vai, valentona A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chove tá de tudo A cura tem de montão, tomara que chove logo Oh, mara, meu Deus, comara Só deixa o meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Eu só deixa o meu cariri No último pau de arara Só deixa o meu cariri Quando a cachaça Quando a cachaça sumir Já tava querendo E eu campaleando Eu ia te dizendo Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Tava requebando e eu naquele jogo Eu tava esquentando Mesmo sem tempo Só partiu Só batia a fama De perna puxada Como quem atira E eu só vitando Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Pai o toque vira lona E vira burro e pancado Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém Com coração no sufoco Mas de amor quase louco Espere ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida está tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Pai o toque vira lona E vira burro e pancado O meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora eu me baixa Chuto o pau da barriga E deixo o coração virando Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Arrancar acampamento Mas ir a paz ou o reino Vai buscar outra paixão Mas eu insisti em bater Pum, pum, pum Pum, pum, pum Na mesma tecla em dizer Na mesma tecla em dizer Que ela é tudo o que quer E se essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Pai o toque vira lona E vira burro e pancado O meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora eu me baixa Chuto o pau da barriga E deixo o coração virado É sucesso nos tracos do forró É nóis, menino E essa vai pros bilheteiros do Brasil, menino Quem é bilheteiro aí? Bi, bi, bi Eu sou é bilheteiro Rap, rap, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém mais Sim, por um futeiro Aqui é craque do forró, menino A pisarinha é de minhas rapazes Bi, bi, bi Olha que eu sou é bilheteiro Rap, rap, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Bi, bi, bi Olha que eu sou é bilheteiro Rap, rap, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Se eu cheguei em carro Tô tudo quebrei agado A mulher me esculando Tão me chamando de estafado Deixa de besteira Mulher não aguento mais Para nessa vida Rap, a casa dos seus pais Bi, bi, bi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Bi, bi, bi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Alô, Rob, sucedê Crá, ó Rob, pode arrochar E a galera dos paredão aí Pode escutar, pode cutucar No último volume assim Aumente, aumente, aumente Que eu diga assim Só buscava bilheteiro E os carros de som assim comigo Vamos lá Bi, bi, bi Não é graça, não é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Ipi, ipi, hipi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Se eu peguei Gasto, a conta de brinca A mulher me escolando Eu tô me chamando Deixa de besteira, a mulher não é Para com essa ruina, mulher Deixa de brigar Ipi, ipi, hipi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Ipi, ipi, hipi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Eu chego em casa todo de brinca A mulher me escolando Eu tô me chamando de safado Deixa de besteira, a mulher não aguento mais Para com essa brinca Para com essa brinca, rapa, casa do carai Ipi, ipi, hipi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Ipi, ipi Olha que eu sou é bilheteiro Ha, ha, eu sou rapargueiro Gasto, gasto, gasto o meu dinheiro Não é na conta de ninguém Aqui é craques do forró Alô, Arnaldinho Da RCD Mídia Arrocha, meu irmão Alô, Radiola Rádio Natal Esse é o pancada, viu? Olha que eu tô de olho Vamos nessa, Ivanildo Soares Vamos ficar roubando, vai Vamos lá, Jônimo Ou é a bicicleta? É isso aí Olha que cara de carrão Só quer tirar onda, onda Cara de carrão Diz que atira do motário Eu não tenho carro Mas não sou nenhum otário Tem uma bike massa E uma cama pra curtir Mas todos querem minha gata Mas ela me considera Eu não tenho carro Só tenho uma bicicleta Não existe homem feio Não existe homem bonito Redixe o cara liso Redixe o cara liso 1, 2, 3, 4 Tudo que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não quer assim Só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sempre te amar E tu não quer assim Só sabe reclamar Me perder, eu não quero mais te ver Com praça de Ulisse Eu não quero mais você Me perder, eu não quero mais te ver Com praça de Ulisse Eu não quero mais você É, né? Vem no balanço no chão Cara de carrão Só quer tirar onda, onda Cara de carrão Diz que atira do motário Eu não tenho carro Mas não sou nenhum otário Tem uma bike massa E uma cama pra curtir Vai, vai, vai Vai, gente morena Vai, gente morena Vai, gente morena Graça do forró Mas todos querem me agachar Mas ela me considera Eu não tenho carro Só tenho uma bicicleta Não existe homem feio Não existe homem bonito Existe um cara liso Existe um cara liso One, two, three, four Tudo que eu queria era pra sim Te amar, mas tu não quer assim Só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sim Te amar, mas tu não quer assim Só sabe reclamar E me perdeu Não quero mais te ver Com praça de Ulisse Eu não quero mais você E me perdeu Não quero mais te ver Com praça de Ulisse E eu não quero mais você Olha aí Segura, craque, seu forró É, craque, seu forró Mas tudo que eu queria Era pra sim te amar E tu não quer assim Só sabe reclamar E tudo que eu queria Era pra sim te amar E tu não quer assim Só sabe reclamar Mas me perdeu Não quero mais te ver Com praça de Ulisse E eu não quero mais você E me perdeu Não quero mais te ver Com praça de Ulisse E eu não quero mais você Essa é a Rani Maranhão Se garante Segura o pochê É isso aí É a marca da fé É a Rani Maranhão Agora as bichonas Vem assim Ai mamãe Anda mamãe Ai mamãe Que desce mamãe Eu digo assim Piripiri, piripiri, piripiri Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri Hoje eu quero é curtir Piripiri, piripiri, piripiri Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri Ai, 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 ai Piripiri, piripiri, piripiri Hoje eu quero é curtir Piripiri, piripiri Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri O Whisky Red Bull Faz uma cerveja Faz uma cerveja O seu garçom Não demore por favor Eu quero é beber, mamãe Mas eu vou virar a mesa Aqui tá mais a mulherada Já chegou Eu quero é paquera Paquera, paquera Piripiri Beija, beija Mas eu quero é paquera Mais paquera, mais paquera Piripiri Beija, beija Piripiri, piripiri, piripiri Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri Hoje eu quero é curtir Piripiri, piripiri Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri Eu vou é curtir agora Ô, pichupão É craques do forró, menino Rala Piripiri, piripiri Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri Mamãe, você quer é curtir Bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri O Whisky Red Bull Mais uma cerveja Ô, seu garçom Não demore, por favor Eu quero é beber, mamãe Eu vou virar a mesa Aqui tá mais a mulherada Já chegou Mamãe O Whisky Red Bull Mais uma cerveja Ô, seu garçom Não demore, por favor Eu quero é beber, mamãe Eu vou virar a mesa Aqui tá mais a mulherada Já chegou Eu quero é paquera Mais paquera, mais paquera Piripiri Beija, beija Mamãe, só quero é paquera Mais paquera, mais paquera Piripiri Beija, beija, burri, piripiri, piripiri, burra mais uma pra mim Piripiri, piripiri, mamãe eu quero é curtir Piripiri, piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é curtir Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Eu sou da bagaceira Gosto da putaria Não posso ver, moleque, eu fico doido Me tremendo, me empapando Me enlouqueço de tesão, quero fazer amor Eu sou o irmão pelado Cachorro descarado Com o miga, rucu-ruco na mexinha Tome, tome sapadinha Tome tapa na budinha, eu boto pressão Em Fortaleza eu vou na Santa, eu vou na Pet Lá em Recife é ponte, mas é Tia Vete Lá em Teresina é quem manda as meninas Da Pet em Cuscuz Em São Luís eu vou pra casa da Rosanda Aracaju é ponte, mas é Tia Joanda Lá em Natal eu vou por central Onde tem um cartão VIP E não sei pagar Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Pra um, pra um, pra um Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Eita menino, o negócio do é cabaré Eu sou famoso Onde eu entro nos cabaré Quem manda é, eu sou o rei Eu sou da bagaceira Gosto da putaria Não posso ver, moleque, eu fico todo Me tremendo, me babando Enlouqueço de tesão, quero fazer amor Eu sou desmantelado Cartorro descarado Com o meca, rucu, rucu na bichinha Toma, toma, safadinha Toma, tapa na budinha Eu boto pressão Em Fortaleza eu vou pro posto Carioca Lá em Recife é bom demais É Tia Joanda E Teresina é quem sabe as meninas Da Pet em Cuscuz Em São Luiz eu vou pra casa da Rosana Aracaju é bom demais É Tia Joanda Lá em Natal eu vou pro central Onde tem o cartão Vivo sem pagar Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Eu sou o rei do cabaré Não posso ver, moleque, eu fico doido Tá chegando aí mais sucesso Aqui é Raques do Forró Alô Netinho, Netinho Olha que vida de futebol E é uma coisa maravilhosa Não falta mulher gostosa No meu carro turbinado O som arregaçado Só querendo curtição Está na minha casa É somente alegria Macharada, mulherada E mandando de putaria Sacanagem de motão Querendo curtição Porró e vaquejada Procuro mulher safada Que na hora da prepada Me chame de gostosão Mulher raparigueira Que na hora da zoeira A gente passa a noite inteira Pra matar o meu tesão Sou porroteiro 100% Piriteiro Mas só gasto meu dinheiro Se a mulher for avião Sou pregozinho 100% Maricinho Tá só o filé E daqui a pouquinho Vamos lá O CC CC do Megação Estúdio Pensa o som Linhada Alô J J Olha que vida de futebol E é uma coisa maravilhosa Não falta mulher gostosa No meu carro turbinado O som arregaçado Só querendo curtição Mamãe está na minha casa É somente alegria Uma charada Mulherada Uma grande putaria Essa ganagem de motão Querendo curtição Mamãe forró Que vaquejada Procuro mulher safada Que na hora da prepada Me chame de gostosão Mulher raparigueira Que na hora da zoeira A gente passa a noite inteira Pra matar o meu tesão Olha lá Sou porroteiro 100% Piriteiro Mas só gasto meu dinheiro Se a mulher for avião Sou plebazinho 100% Maurizinho Só pego o pitelzinho Sou tremendo gostosão Sou porroteiro 100% Piriteiro Só gasto meu dinheiro Se a mulher for avião Sou plebazinho 100% Maurizinho Só pego o pitelzinho Sou tremendo gostosão Olha aí Alô Fabiçom Só Só você Sou porroteiro 100% Piriteiro Sou porroteiro Mas só gasto meu dinheiro Se a mulher for avião Sou plebazinho 100% Maurizinho Só pego o pitelzinho Sou tremendo gostosão Sou porroteiro 100% Piriteiro Mas só gasto meu dinheiro Se a mulher for avião Sou plebazinho 100% Maurizinho Só pego o pitelzinho Sou tremendo garanhão Alô Marcos Tomaçom Que posso fé Alô Chicoba Alô Betinho Alô Amorim Alô Jeová Vida por Jeová É bom Seguro por Jeová Aqui é Crack Crack Do forró Fazendo o ruído Vai, mãe Vai, mexe Que desce Que desce A roxa A roxa Mamãe Que desce Que desce Oi Alô Vem nesse mês Olha que tá Que tá Tô Que tô Bebendo Raparigando Pra fazer amor Mas tá Que tá Que tô Bebendo Bastando dinheiro Bota mais uma Que eu vou repetir Eu tô Bebendo Eu tô Bastando Dinheiro Bota mais uma Que eu vou repetir Eu tô pedindo, eu tô pagando, eu tô rasgando dinheiro Bota mais uma que eu vou repetir Olha que tá, que tá, ô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Mas tá que tá, ô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Mas tá que tá, ô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Onde tem mulher é o nome Eu, meu amigo, mulher pra mim, que jogou de foco pra dentro Aqui é craque, seu forró Alô, Estênio, CD Alô, Jérgio, que tá, pipoca Alô, Rubio Cearense Mas tá que tá, ô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Mas tá que tá, ô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Mas tá que tá, que tô Que tô Bebendo, raparigando Onde tem mulher é o ô Tá que tá, ô que tô Bebendo, raparigando, doido pra Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô gastando dinheiro Bota mais uma que eu vou repetir Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô rasgando dinheiro Bota mais uma que eu vou repetir Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô gastando dinheiro Bota mais uma que eu vou repetir Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô rasgando dinheiro Bota mais uma que eu vou repetir Mas tá que tá que tô que tô bebendo, raparigando dois pra fazer amor Mas tá que tá que tô que tô bebendo, raparigando dois pra fazer amor Mas tá que tá que tô que tô bebendo, raparigando dois pra fazer amor Pois é coisa, eu e o Jui lá em Maranguá Onde tem mulher nós tamo no meio, não tamo no meio assim, na roda Aqui é greco do forró, alô CC Depois do cabaré, meu amigo Você, o Tiago, vai pegar na minha e vai balançar, Tiago Sei que você gosta de dançar, reboladinha no meio do salão Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha Corpo suado, sentindo a postação Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha Mas se você quiser, voa no emocionante Pegue na minha e balança Olha que pegue na minha e balança Pegue, 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 pegue Se que você gosta de dançar, reboladinha no meio do salão Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha Corpo suado, sentindo a postação Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha Mas se você quiser, voa no emocionante Pegue na minha e balança Olha que pegue na minha e balança Olha que pegue na minha e balança Pegue na minha Vai! Alô, Henrique Cd, NNCD Sei que você gosta de dançar, reboladinha no meio do salão Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha Corpo suado, sentindo a postação Não se sinta só, pegue na minha mão Pegue na minha Mas se você quiser, voa no emocionante Pegue na minha e balança Olha que pegue na minha e balança Olha que pegue na minha e balança Pegue na minha e balança Pegue na minha Greet Que pegue, que pegue, que pegue, irmão É craques do forró, viva o menino, viva o Chegando aí mais sucesso pra galera Eu vou dizer uma coisa Diz que cabaré dá dinheiro, mas eu vou comprar uma carrada de puta Eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta Quero reputa em todo lugar Eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta Quero reputa em todo lugar Eu vou abrir o cabaré, quero eu de bandelo Quero refutar o dinheiro da mascarada Gastar, quando tem macho gastando A mesma puta eu vou ganhar Eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta Quero refutar em todos Mamãe, mamãe, eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta Quero refuta em todo lugar Ô bicho bom Sei que eu tô me estripando O negócio de puta dá certo Eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta Quero refuta em todo lugar Eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto aí Eu vou comprar uma carrada de puta Quero refuta em todo lugar Eu vou abrir o cabaré Quero eu de bater Quero eu de macarada com dinheiro gastar Quando tem cacho gastando A mesma puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta eu boto pra quebrar Eu vou comprar uma carrada de puta Quero reputa em todo lugar Mas eu vou comprar uma carrada de puta No ramo de puta, eu arrocho Eu vou comprar uma carrada de puta Quero reputa em todo lugar Alô meu amigo Hernandes, vou chamar o Hernando pra ser meu sorte O homem é só dar vestido, dói Ei, craques! Essa é mais um Craques do forró, menino É forró até o sol, compadre Cabra namora, tô que vir pulando o muro Amado escuro, belo pra fazer carinho Na hora de amar, todo mundo é bom de bola Só depois do raro e rola, só me faz escondidinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Terceiro doido, no quarto do sozinho Quando o homem procura porque tá apaixonado Tem que ser cabra, mostra quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, dá se amando Tá gostando, dá ficando com o coladinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Nem ser o doido, no quarto do sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Nem ser o doido, no quarto do sozinho Na hora de virar o zóio Eita, é craque, estou forró, menino E onde o Soares Esse é bom de sanfona Quando o homem procura porque tá apaixonado Tem que ser cabra, mostra quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, dá se amando Tá gostando, dá ficando com o outro coladinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Nem ser o doido, no quarto do sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Nem ser o doido, no quarto do sozinho É craque, estou forró Música Música Uma noite de estrelas, saímos pra basear, de montados namorados, com a vontade e um desejo solto pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois, construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar, nosso amor para sempre vou lembrar, nossos sonhos tão bonitos sem comprar. Você no meu pensamento vai ficar, pros meus sonhos de amor não acabar. Música Não sei porque você me disse adeus, tudo é tão lindo entre você e eu, porque botou no fim, você não me convenceu. Essa história em que você falou, que não me ama e espere por favor, tá tão difícil acreditar que acabou. Música Se foi eu então me diga onde que eu errei, talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar, tudo ou pra onde que eu errei, talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender, me deixe tentar, tudo ou pra onde que eu errei, foi um sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor, em doites de luar, sobre a luz das estrelas, eu e você. Música O seu nome eu escrevi, na areia, a onda do mar apagou, em cada fogo sol, a salta incendeia, meu coração. Música Te amo, não esqueça, o sonho não acabou, eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus, sem você. Eu vou ficar, tão solzinho, quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer, vai ser tão bonito. Música 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 Música